Oi, olá, olá! Eu sou a Sany Machado e vou ensinar como eu venci e exterminei a compulsão alimentar em apenas um dia. Esta semana eu vou estar anunciando para vocês que eu vou fazer um evento no dia 1, 2 e 3 de março, às 18 horas, no canal do YouTube, aqui no canal Sany Machado. Eu criei um método, não é uma dieta, é um método para exterminar a compulsão alimentar em apenas um dia, sem restrição alimentar, sem passar fome, sem passar vontades e sem fazer exercícios físicos. E vocês devem estar perguntando, é sério isso? Sim, gente, é muito sério. Você sabe o que é compulsão alimentar? A minha definição é o que faz a gente engordar. Todas as pessoas que estão acima do peso têm compulsão alimentar e muitas não sabem que têm. E é muito comum que as pessoas que têm compulsão alimentar não saibam que têm e este era o meu caso. Mas qual é a vantagem de exterminar a compulsão alimentar? Para mim, a vantagem foi restabelecer a minha saúde, que estava apresentando muitos incômodos por causa do sobrepeso. Existe uma definição médica, científica, específica para a compulsão alimentar. Mas eu estou falando a minha definição que me ajudou a criar o método. E eu comecei a emagrecer. E me curei de todas as dores do sobrepeso. Eu não estava preocupada com a estética. Não estava me importando em ser gorda. Me vestia bem, me maquiava, trabalhava com moda que vocês sabem, fazia looks para várias lojas. Estava tudo bem com a minha autoestima. Mas a saúde começou a dar sinais e eu tive que dar atenção, me afastar um pouco e cuidar da saúde. E foi assim que eu descobri o método. E agora estou vindo aqui convidar vocês para esse evento. Que eu vou ensinar esse método que está incrível. Anota na agenda dia 1, 2 e 3 de março às 18 horas. Então, o método foi criado para que eu pudesse restabelecer a minha saúde. Era dor no joelho, era apontadas no estômago, era falta de ar. E outras coisas que eu vou contar no evento. Então, eu estou vindo aqui para convidar você que está se identificando com essa situação que eu passei. E se você quiser aprender o meu método, saber tudo o que eu fiz, eu vou ensinar no dia 1, 2 e 3 de março às 18 horas. Antigamente, eu tentava várias dietas e todas foram fracassadas. Eu digo antigamente porque quando eu era jovem, existia um padrão de beleza que era de pessoas magras. Isso, graças a Deus, mudou. E eu me aceitei do jeito que eu estava, me aceitei gorda. E como eu já falei, estava me sentindo bem, tudo ótimo com a minha autoestima. Mas eu tive que me preocupar com a saúde. Porque ela estava já dando aqueles sinais que eu já falei. Então, gente, esse método foi a primeira vez que eu consegui levar adiante e ser feliz. Feliz com os alimentos, feliz com as refeições, comer de tudo. E conseguir emagrecer e conseguir não ter mais compulsão, não ser mais gulosa. Gente, é maravilhoso isso. Então, não percam dia 1, 2 e 3 de março às 18 horas aqui no YouTube. E eu te aguardo. Beijos. Até lá.